Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da educação especial na perspectiva da educação inclusiva aqui do Educa Recife. Meu nome é Thais Luz e esse é o meu sinal. Hoje estamos dando continuidade à nossa temática sobre avaliação e surdez. Vimos no nosso momento anterior algumas leis que normatizam a avaliação do estudante surdo, dando a importância que a língua de sinais tem como primeira língua desse estudante, mas colocando que ela não vai substituir a língua portuguesa, que é importante ser trabalhado não só a Libras, mas também o português para esse estudante surdo e a avaliação, um olhar diferenciado na avaliação desse estudante. Bom, hoje eu trouxe aqui alguns pontos que é preciso ser trabalhado durante essas aulas, no decorrer do ano, antes da avaliação, para elas também ser trabalhada na avaliação. Vamos lá, vou explicar. O uso da escrita, a produção textual e o material concreto. Então, são três aspectos importantes que você, professor, que é da sala regular, que tem esse estudante surdo inserido na sua sala. Os professores das salas bilingües, eles já trabalham dessa maneira. Então, para você, professor, que tem esse estudante na sua sala, é importante saber que o uso da escrita tem que ser contínuo. Esse estudante surdo, ele precisa perceber a importância de aprender o português, aprender a escrever e aprender a ler esse português, que ele vai utilizar no mundo, na vida, diariamente. Então, quanto mais o uso da escrita for feita, for utilizada, melhor esse estudante, ele vai conseguir adquirir as informações necessárias para ele aprender o português. Lembre-se que o português é uma língua falada, ouvida, não é? E esse estudante, ele não acompanha. Então, para esse estudante, ele vai ter que meio que fotografar essas palavras, entenda como um acervo de fotografias de palavras. Quando você utilizar uma imagem, ele vai simplesmente fotografar no arquivo dele, da memória, como essa palavra é escrita, quais são as linhas utilizadas, uma na sequência da outra, que juntas formam aquela palavra. Então, é importante você, professor, entender e passar essa informação para ele no sentido de utilização. O quão importante é ele ter esse arquivo de palavras na memória dele, para ele poder se comunicar com outras pessoas que não dominem a língua de sinais e para o futuro dele na vida e no trabalho. A produção textual também é importante. Então, ali com o uso da escrita, fazendo pequenas produções textuais. Vai ser difícil você, inicialmente, pedir para um estudante surdo escrever um texto dissertativo. Então, esse uso da escrita e a importância dele tem que ser ali trabalhado diariamente. pequenas palavras, pequenas frases, bilhetes e aí todos esses gêneros textuais sendo ali trabalhados meio que diariamente com esse estudante, para ele perceber a importância do uso da língua do português, o uso da escrita e a importância da leitura. E o material concreto para as diversas áreas, seja ela matemática, ciência, geografia, todas essas disciplinas disciplinas, é importante também ter um material concreto. Caso o professor não tenha um material concreto ali à mão e aí nem tudo nós temos na sala de aula, o uso de imagens. Então, sempre procure ter sempre nas suas aulas recursos visuais para que esse estudante ele consiga acompanhar com maior facilidade. E está aqui, estímulos visuais, a importância deles. Aqui perceba que essa é uma sala bilingüe da rede, essa é a professora Nélia, a turma dela é uma turma bilingüe e ela está na escola municipal Cristiano Cordeiro. Uma das salas bilingües está lá no Cristiano Cordeiro. E perceba, coloca aí a tela cheia, por favor. Perceba que as paredes da sala de aula são todas com estímulos visuais. Nélia está ali colocando, contando a história dos três porquinhos. E ela está ali na frente da estudante surda, sinalizando o sinal do porquinho. Na mesa dela, em outro momento, vai aparecer a imagem dos três porquinhos, do lobo mau. Mas tem ali a foto dos estudantes como aniversariantes. Temos ao lado dela ali o alfabeto ilustrado. Mas ali atrás também estudantes, na foto acima, também muitos cartazes colados na parede. Então, esse estímulo visual é importantíssimo para a aprendizagem desse estudante surdo. Esse é um exemplo de sala bilingüe. A professora Nélia, com anos de experiência, já trabalha assim com esses estudantes, facilitando a aprendizagem, a compreensão dele do que está sendo passado. Não é? Então, você, na sua sala, professor, procure o máximo que puder usar esses recursos visuais. Coloca ali, deixe exposto durante um tempo, não só durante a aula. Se você tiver um intérprete, peça ajuda do intérprete. Ele está ali para lhe ajudar, para orientar esse estudante a os sinais, mostrar os sinais dessas palavras, dos assuntos que vão ser dados. E deixe ali um tempo para que esse estudante consiga fazer a relação do que está sendo ensinado e o que é. Não é? Não só nas palavras. Ele vai precisar desse recurso visual. Se não, nas paredes, um vídeo. Temos aulas aqui no Educa Recife. de todas as disciplinas, de todas as áreas. E aulas que vocês podem utilizar nas salas. Se você tiver esse estudante surdo, vai facilitar demais esse entendimento dele. Porque os professores, eles colocam nas suas aulas muitas imagens. Além também de ter o intérprete. Vai estar ali também interpretando a aula desse professor. Então, faça uso. É importante. Vai facilitar o seu trabalho com o seu estudante surdo na sua sala de aula. Utilizar esses recursos visuais. Se não for cartaz, forem vídeos, mas o recurso visual é importantíssimo ter numa sala, em toda sala que tenha algum estudante surdo. Bom, outro meio também é imagem, sinal e palavra. E aí, nós estamos já trazendo para a questão do português. Claro que esse nível de estudante é um estudante mais jovem. É um estudante que não tem ainda alguma... A Libras, o domínio de Libras. Palavras simples. Eu trouxe palavras simples, mas pode ser... E aí, pode ser ampliada esse vocabulário, claro. Vai depender da sua aula. Então, uma imagem e a palavra. E o sinal. Aqui, eu já trouxe a imagem com o sinal. Então, tem ali a árvore, o desenho do sinal da árvore e a palavra árvore. Telefone, ajudar. Então, perceba que é importante ter não só a imagem, mas como a palavra. Esse estudante, ele precisa fotografar essa palavra. Fazer essa ligação. Que aqueles rabiscos, aquela construção ali de letras, naquela sequência, significa aquela imagem. Que significa aquele sinal. Então, essa relação do visual com a palavra é importantíssima na avaliação, na construção da aquisição da língua portuguesa como segunda língua para esse estudante. E aí, a criatividade do professor, o trabalho, informar pequenas frases com essas palavras, não é? E aí, futuramente, pequenos textos, fazer um bilhete com aquelas palavras que você trabalhou, um conjunto de palavras específico daquela aula. Então, é importante fazer o sinal, o desenho, a imagem e a palavra. Mas eu não sei, estou aqui na minha sala, só tenho um estudante, não sei libras. Peça ajuda ao intérprete. Mas não tem intérprete. Então, ligue a palavra à imagem. Palavra e imagem. É aí que esse estudante vai conseguir fotografar e, aos poucos, ir escrevendo essas palavras e lendo também. Bom, aqui eu trouxe um texto, trocado comigo, de uma pessoa surda, que ele fala o seguinte. Era um dia de chuva, precisa conhecer o contexto, não é? E aí, ele diz o seguinte. Escola municipal. Ele diz o nome da escola, colocou um ponto e colocou sair, não conseguir, como? Eu respondo para ele e aí ele coloca, ok, obrigado. Perceba a frase que ele diz no início. Escola municipal, sair, não conseguir, como? Se você não conhece o contexto, talvez você não entenda essa frase. Mas dentro de um contexto, ele coloca que ele não está conseguindo sair para ir trabalhar na escola. Porque, por conta da chuva, está chovendo muito. E aí, antes, ele anexa imagens de como está a rua dele. E ele está colocando que ele não vai conseguir chegar nessa escola, não é? E aí, ele me pergunta o que é que faz. E eu respondo para ele e aí ele me agradece. Então, esse estudante, esse estudante, perdão, ele não é estudante. Ele, inclusive, trabalha aqui na prefeitura do Recife. Ele consegue passar a informação, não é? Dentro de um contexto que eu já sabia, ele antes me mostrou a foto da chuva. Então, dentro desse contexto, a gente consegue entender o que ele quis dizer. Então, esse uso da escrita, esse uso das palavras, esse uso do português, da forma escrita, é importante. É importante que esse estudante surdo, ele veja que ele vai precisar usar. Então, um grupo de WhatsApp dos estudantes da sala. Se todo dia for usado um bom dia e um oi, isso já é um avanço. Ele sabe dessa importância de dar bom dia, ele vai aprender a escrever bom dia, e aí boa tarde, e aí boa noite. Então, se ele estiver inserido nesse grupo, ele vai perceber ainda mais, não é? A importância dele saber aquela língua e de ele utilizar aquela língua também. Então, é um estímulo a mais para esse estudante. Bom, então eu trouxe aqui as adequações. Falamos já sobre elas, mas aqui eu sequenciei as adaptações necessárias que você, professor da sala regular, é importante fazer, observar para fazer em sua sala. Essas adaptações são utilizar recursos visuais. Nós falamos dela aqui. Ajustar o tempo de realização, caso necessário. Esse estudante, lembrando que ele não escuta, que a leitura dele é diferenciada, a escrita dele é diferenciada. Ele vai ter que buscar ali no acervo da memória dele, como escreve determinadas palavras. Então, é importante que ele tenha um tempo, seja ajustado um tempo na realização das atividades ou da avaliação dele. Olhar diferenciado na produção escrita, que foi o que acabamos de ver no exemplo que eu mostrei agora do nosso colega surdo, que, numa mensagem de WhatsApp, conversava comigo. Então, esse olhar diferenciado nessa produção é para que o professor observe. Esse estudante, ele está conseguindo se comunicar? Eu entendo o que ele quis me dizer? Se eu já entendo o que ele quis me dizer, então isso já é um avanço demais, não é? É um excelente avanço. Agora, se ele coloca palavras aleatórias, sem conexões nenhuma, João, pedra, avião, não sei, palavras desconexas, Então, esse estudante ainda não está nesse processo de escrita, não é? Agora, nesse estágio dessa troca de WhatsApp, então o professor vai ler e vai dizer, não, esse estudante, ele está conseguindo se comunicar dentro da língua portuguesa. Então, é com esse olhar que você, professor, deve olhar para a estrutura escrita desse estudante surdo. E, finalmente, os instrumentos de avaliação, diversificados. Diversificar essa avaliação. Sua avaliação é apenas escrita? Perceba, quando você coloca uma avaliação escrita de ciências, de matemática, de história, esse aluno tem ali duas dificuldades. A de lembrar do conteúdo, do que ele aprendeu, se ele aprendeu ou não, e ainda de como passar a questão escrita. Então, por que não avaliar esse estudante surdo na parte escrita, na prova de português, no horário de avaliação de português, e na avaliação das demais disciplinas, avaliar ele de forma, através de vídeo. Então, pedir para ele gravar, perguntar para ele o que é determinado assunto, enfim, e ele responder em sinais. Então, é uma outra possibilidade também de avaliação. E aí, você não está avaliando a questão do português. Está avaliando o que ele aprendeu dessa outra disciplina. Então, perceba essa importância e, por que não, começar a diversificar essa aprendizagem. Bom, por hoje é só. Ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida sobre avaliação do estudante surdo, entre em contato e nós vamos ter o prazer de tirar as suas dúvidas. Até o nosso próximo momento. Tchau. 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 Tchau.